O programa Saber Direito desta semana é com o professor Jonathan Vita. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.just.br. Olá, meu nome é Jonathan Barros Vita, sou professor de Direito Tributário, advogado, contador, mestre doutor em Direito Tributário, conselheiro do CARF, conselheiro do Conselho Municipal de Tributos do município de São Paulo, juiz do TIT, enfim. Enfim, hoje temos aqui no Saber Direito a aula sobre Direito Internacional Tributário I. E sobre o que é que essa aula vai tratar? Sobre o que é Direito Internacional Tributário? Dentro desse grande curso de Tributação Internacional, primeiro na aula anterior, falamos um pouco sobre os fundamentos do Direito Internacional. E agora, entendendo como são produzidos esses textos internacionais, entendendo como esses textos se relacionam com o Direito Interno, vamos entender o que significa Direito Internacional Tributário. Classicamente, o Direito Internacional Tributário é entendido por vários autores como sendo aquela parcela do Direito Internacional voltada para a matéria tributária. Ou seja, são textos de Direito Internacional, tratados internacionais, convenções internacionais, produzidos, mas que especificamente têm relação com a matéria tributária. São tratados internacionais tributários em sentido estrito. É claro que existe uma diferença entre Direito Internacional Tributário e Direito Tributário Internacional, que veremos em uma aula mais à frente. E qual é essa diferença? Não é só a troca dos termos Internacional Tributário por Tributário Internacional, mas sim esses paradigmas de produção que são completamente diferentes. Então, se de um lado temos o Direito Internacional voltado especificamente para a matéria tributária, do outro lado temos Direito Tributário, que se relaciona através dos elementos de estranidade, através de atuação transnacional, mas que são Direito Tributário de um determinado país. É claro que essa diferença de classificação não é pacífica na doutrina, mas ela é adotada por muitos autores aqui no Brasil, e eu também adoto isso, essa grande divisão entre Direito Internacional Tributário e Direito Tributário Internacional. E essa diferença não se esgota só em como é produzido esse texto, ou como são produzidas legislativamente essas estruturas normativas. Mas sim porque a interpretação desses textos se dará em foros diferentes, a forma de interpretação, os princípios aplicáveis serão também diferentes. Então, tudo é diferente. Apesar de serem Direito Tributário, apesar de estarem vigentes em uma determinada ordem jurídica, como interpretar, como compreender esses textos é completamente diferente. Mas aqui nessa aula de hoje, como eu disse, vamos falar e abordar a primeira parte do Direito Internacional Tributário. E dentro dessa primeira parte, primeiro temos que entender que textos do Direito Internacional se relacionam com a matéria tributária. Será que temos apenas as que já foram citadas várias vezes na aula anterior, convenções para evitar a dupla tributação? Definitivamente não. Temos sim vários e vários textos do Direito Internacional que se relacionam com a matéria tributária. O primeiro grande grupo são aqueles textos que são tratados. não tributários, mas que se relacionam especificamente com a matéria tributária. Por exemplo, textos do Direito Internacional, tratados internacionais, como a Convenção de Viena, que trata sobre relações diplomáticas, relações consulares. Essa não tem nada do Direito Tributário, mas tem especificamente dispositivos do Direito Tributário, como veremos mais à frente. O segundo grande grupo são aqueles tratados que também não são tributários, mas estabelecem limitações ao poder de tributar, estabelecem também qualificações da matéria tributária, definem conceitos que são usados pelo Direito Tributário. Porque o Direito Tributário, como dito por Michele, ele é um direito de sobreposição. É aquela clássica ideia de Fogel, da máscara. Então, o Direito Tributário é uma máscara que vem ali e atua sobre o direito interno ou atua sobre outros direitos e cria campos de incidência. Então, dentro desse contexto, temos, por exemplo, o sistema da OMC, da Organização Mundial de Comércio, que traz uma série de dispositivos que limitam, de fato, a matéria tributária, regulam a matéria tributária de uma determinada forma. E o grupo talvez mais importante desses textos do Direito Internacional e que será analisado de maneira muito mais detida no decorrer dessa aula e da próxima aula são justamente os tratados para evitar a dupla tributação ou as convenções para evitar a dupla tributação em matéria de imposto sobre a renda, que tem dispositivos específicos da matéria tributária, mas são tratados que, como um todo, gravitam em torno da matéria tributária. Então, se temos textos que não têm nada a ver com o direito tributário, nada a ver com o direito tributário, mas com dispositivos tributários, textos que não têm nada a ver com o direito tributário, mas regulam indiretamente o direito tributário e temos textos que, de fato, são tributários como um todo, tributários em sentido estrito. É óbvio que, entendendo esses três tipos de texto, temos de entender também como se dá a relação da matéria tributária com outros campos do conhecimento. Essa discussão é uma discussão muito mais abrangente e muito mais geral. Não temos o direito tributário como sendo um direito estanque. Não se tem direitos estanques no sistema jurídico. O que se tem são direitos que vão se interrelacionando, vão tendo zonas de sobreposição. Geograficamente, não existe uma separação, como estados, por exemplo, dentro de um determinado país, como o Brasil. temos, sim, zonas de intersecção, zonas em que esses textos vão se sobrepondo uns aos outros e zonas onde princípios começam a ser aplicados de maneira ponderada, dentro daquela ideia do balanceamento de princípios ou ponderação de princípios de Alexi. E, dentro desse contexto, qual campo do conhecimento, principalmente do conhecimento internacional, se relaciona mais proximamente com o direito tributário? Aparentemente, é o sistema que regula o comércio internacional, que é o chamado sistema GATT, ou MC, General Agreement on Trade and Tariffs, que é o sistema antigo, digamos assim, da Organização Mundial do Comércio, aquele tratado constitutivo da Organização Mundial do Comércio, e o direito tributário. Esses princípios são, de fato, exponencializados. Esses princípios, como, por exemplo, não discriminação, nação mais favorecida, tratamento nacional, eles, de fato, têm uma aplicabilidade forte no direito tributário. Mas, o que é o princípio da nação mais favorecida? O que é esse princípio do tratamento nacional? E como isso poderia se relacionar, de alguma forma, com a matéria tributária? Princípio da nação mais favorecida. O nome já fala alguma coisa. Essa expressão, nação mais favorecida, significa que você não pode tratar fluxos de capital ou mercadorias, bens, serviços, direitos, diferentemente, quando eles vêm de um país ou de outro país. E como isso é implementado? Quando a gente sabe, por exemplo, que o Mercosul, ele tem um tratamento diferenciado. Isso é óbvio que é uma exceção. É uma exceção ao sistema? É o que se chama, na linguagem internacional, de waiver. Dentro desse contexto, os blocos econômicos estão excluídos dessa ideia do princípio da nação mais favorecida. Mesmo que isso traga uma série de problemas. Então, o princípio da nação mais favorecida impede um tratamento discriminatório dependendo da origem desses fluxos. de, como eu disse, capital, bens, direitos, serviços, o que quer que seja. Do outro lado, temos o princípio do tratamento nacional. Então, o que é esse tratamento nacional? É que não se pode tratar diferentemente um estrangeiro em detrimento de um nacional. E isso quer dizer o quê? Existe diferença, então, de tratamento entre nacionais e estrangeiros? Não, não pode existir. Uma mercadoria que vem do exterior, quando ela é importada, ela não pode ter um tratamento discriminatório em detrimento daquela mercadoria nacional. Exceto com o imposto de importação, que é uma tarifa, uma barreira tarifária para ingresso no território nacional. todos os outros tipos de serviços, todos os outros tipos de mercadorias, todos os outros tipos de direitos, não podem, de fato, ter esse tipo de tratamento desigual por parte do Brasil. é óbvio que existem métodos de defesa comercial, é óbvio que existem formas de evitar o ingresso de determinados bens em determinadas circunstâncias, como veremos mais à frente, mas isso não pode impedir justamente esse tratamento nacional quando as mercadorias são validamente importadas. É óbvio que, quando a gente fala em tratamento nacional, quando a gente fala nesses princípios de nação mais favorecida, a gente não pode esquecer que há a possibilidade do que se chama de reverse discrimination, ou seja, discriminação às avessas. Não pode existir um tratamento discriminatório dos estrangeiros em relação aos nacionais, mas os nacionais podem ser tratados de maneira desigual em relação aos estrangeiros, ou seja, os estrangeiros podem ter uma forma mais privilegiada. E isso acontece comumente no direito tributário. Por exemplo, no caso de investimento estrangeiro para a Bolsa de Valores, temos aqui, classicamente, o caso de reverse discrimination. Por quê? Porque há isenção de qualquer tipo de ganho de capital nessas situações de estrangeiros investindo na Bolsa brasileira, o que não ocorre, obviamente, para os nacionais. Então, um fundo estrangeiro que vai investir no Brasil, ele tem uma isenção completa tributária, nesse sentido que eu estou falando, e os nacionais não o têm. Então, há a possibilidade, justamente, desse reverse discrimination, ou seja, tratamento desfavorecido dos nacionais em detrimento dos estrangeiros. Outra ideia, justamente, de exceção a essa ideia de discriminação é, justamente, a questão do sistema geral de preferências. E o que é esse sistema geral de preferências? Isso é estabelecido no contexto do sistema da OMC, e, com isso, o sistema geral de preferências, países menos favorecidos podem, justamente, ter preferências tarifárias, sem que se afete, justamente, o princípio da nação mais favorecida. Diga-se passagem, o Brasil, dentro do sistema OMC, quando exporta para a Europa, ainda hoje, está no sistema geral de preferências. Digo ainda hoje, porque, no futuro, ninguém sabe exatamente quando, o Brasil não terá mais preferências tarifárias na exportação dos seus produtos. Porque o Brasil, cada vez mais, vem se desenvolvendo e vem se tornando um país mais desenvolvido. E, por conta disso, não pode ter um sistema desse, participar do sistema geral de preferências, que é voltado, justamente, para esses países que têm uma situação mais precária, como, por exemplo, os países africanos, em sua grande maioria, do continente africano. Mas, enfim, o Brasil deve sair dessa lista do sistema geral de preferências. da mesma forma, é importante dizer e falar sobre as chamadas regras de origem. E o que é que são essas regras de origem? As regras de origem servem, justamente, para, de um lado, elucidar qual é, de fato, a origem de uma determinada mercadoria, qual é a origem de um bem, qual é a origem de um serviço, qual é a origem de um capital. Por quê? Para evitar que países que tenham medidas, por exemplo, defesa comercial contra outros, não possam se aproveitar de uma transmutação de nacionalidade. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é simples. Não pode, por exemplo, a bicicleta chinesa, que poderia vir com um preço muito abaixo do preço de mercado para o Brasil e não pode vir porque existe uma medida anti-dumping em vigor, ou seja, uma medida para evitar o dumping, evitar essa venda por preço abaixo do mercado brasileiro, não pode essa bicicleta vir para o Brasil vindo da China sem pagar esses direitos anti-dumping, sem pagar essa barreira tarifária para ingresso no território brasileiro. Então, as regras de origem servem justamente para estabelecer qual a nacionalidade de um determinado fluxo de bem, mercadoria, de serviço ou direito. Então, essas regras estabelecem justamente isso e impedem justamente que o abuso a esse princípio da nação mais favorecida, princípio do tratamento nacional e as possibilidades de defesa comercial. Então, agora vamos passar para a primeira pergunta da aula. Olá, professor, meu nome é Mariana Lopes e a minha dúvida é qual as espécies de tratados que se relacionam com a matéria tributária? Mariana, essa pergunta ela faz parte da gênese dessa, daquela tripartição que eu disse antes. porque falar tratados que se relacionam com a matéria tributária não é falar em tratados em matéria tributária. É uma pequena sutileza que revela uma situação muito interessante. Então, os tratados que se relacionam com a matéria tributária são tratados não tributários, mas que permeiam justamente a aplicação do direito tributário. por exemplo, qualificando rendimentos, por exemplo, qualificando determinadas situações que são, como eu disse antes, utilizadas pelo direito tributário para justamente obrigar a tributação dentro daqueles espaços que foram previamente escolhidos pelo direito tributário. Então, esses tratados que se relacionam com a matéria tributária qualificam, estabelecem balizas, diretrizes para o direito tributário e depois o direito tributário vai lá e decide tributar. Dentro daquela relação conhecida do artigo 110 do Código Tributário Nacional que fala que o direito privado não pode ser alterado, por exemplo, pelo direito tributário. Voltando, agora falaremos na segunda parte dessa aula Direito Internacional Tributário 1 falaremos a respeito de quais conceitos são definidos para o direito tributário pelo direito internacional. Então, tendo como pano de fundo o que foi dito no bloco anterior, tendo como pano de fundo que vários tratados internacionais se relacionam com a matéria tributária e tendo como pano de fundo que dentre esses tratados o bloco mais forte é aquele dos tratados que fazem parte do sistema GAT OMC da Organização Mundial do Comércio temos aqui que vários conceitos são definíveis para o direito tributário através desses tratados da mesma forma outras limitações serão exploradas aqui do direito tributário interno então quais termos que a gente conhece do estudo do direito tributário brasileiro tem a ver com esses tratados internacionais o primeiro desses termos é um termo clássico valor aduaneiro o que é valor aduaneiro valor aduaneiro é um valor para as aduanas como o próprio nome diz ou seja um valor que é utilizado para fins de importação esse conceito valor aduaneiro foi definido através da internalização do tratado da OMC que é o tratado derivado da chamada rodada de Tóquio de 1979 esse tratado ele estabeleceu o valor aduaneiro como se calcular o valor aduaneiro por um motivo muito simples para evitar o surgimento de discriminações como assim discriminações por que uma regra internacional para definir o valor aduaneiro e por que isso impediria discriminações porque os países poderiam justamente manipular esse valor de importação de mercadorias para justamente impedir sem aumentar a carga tributária que mercadorias viessem ao Brasil porque o valor aduaneiro é valor aduaneiro de mercadorias e esse valor aduaneiro ele serve para vários tributos diferentes serve para o imposto de importação classicamente falando mas serve também para o ICMS na importação e por que existe o ICMS na importação justamente para evitar como foi dito na aula passada justamente para evitar que exista uma discriminação às avessas que cria o que se chama de desindustrialização imaginem se as mercadorias importadas não pagassem o mesmo ICMS para serem importadas todas as mercadorias seriam compradas diretamente pelas pessoas físicas que iriam importar e não iriam pagar o ICMS que representa 17 ou 18% do valor das mercadorias que são comercializadas no Brasil então para evitar um tratamento desigual dessa natureza criou-se justamente o ICMS importação e esse ICMS importação se baseia no valor aduaneiro para sua incidência da mesma forma o IPI na importação que tem a mesma função do ICMS evitar que no caso de uma mercadoria importada não se pagasse o IPI que vai representar em torno de 5% do valor da mercadoria e temos mais um outro tributo e qual é esse tributo ou esses tributos o PIS e a COFINS que são contribuições sociais sobre importações e tivemos aqui recentemente o caso julgado paradigmático pelo Supremo Tribunal Federal no qual se estabeleceu no RE 559 559 937 se estabeleceu o que? se estabeleceu que na importação o PIS e a COFINS não podem usar nenhum outro valor que não seja um valor aduaneiro ainda que o valor aduaneiro criasse uma situação de vantagem das mercadorias importadas porque a própria constituição prevê que no caso de importações o PIS e a COFINS devem incidir sobre o valor aduaneiro obviamente falando PIS e a COFINS sobre bens importados sobre mercadorias importadas então vejam todos esses tributos gravitando recapitulando imposto de importação ICMS IPI EPIS e a COFINS que servem para esses três últimos equalizar a carga tributária dos produtos nacionais com aqueles produtos estrangeiros então o único tributo aduaneiro é o imposto sobre importação porque ele cria discriminações e ele é monofásico todos esses outros tributos teoricamente são polifásicos e não criam discriminações pelo contrário eles evitam a reverse discrimination então esse termo valor aduaneiro é importantíssimo outro termo e outro tratado importantíssimo é o TRIPS que é o tratado sobre propriedade intelectual e o que é que esse tratado estabelece ele estabelece justamente o que é propriedade intelectual e como se dá o fluxo dessa propriedade intelectual e mais como essa propriedade intelectual pode ser remunerada normalmente os rendimentos derivantes de propriedade intelectual são chamados de royalties e o fluxo desses royalties e o fluxo entender compreender o conceito de propriedade intelectual dá tem reflexos em pelo menos dois tributos diferentes o imposto sobre a renda obviamente porque todo royalties é um custo de uma empresa e a receita de outra empresa e do outro lado temos a chamada seed royalties contribuição de intervenção no domínio econômico sobre os royalties e essa contribuição de intervenção no domínio econômico sobre royalties incide justamente para o pagador de royalties nacional quando ele recebe uma propriedade intelectual do exterior e paga como contrapartida um dos objetos dessa contribuição é justamente esse tipo de royalties então o TRIPS dá margem dá baliza para compreender o que seria uma propriedade intelectual e como ela seria de fato remunerada e como o último tratado aqui exemplificativo desses conceitos que são usados conceitos do direito privado que são usados pelo direito tributário para permitir a tributação tem-se justamente serviços o GATS é o tratado internacional que fala sobre serviços e falar sobre serviços e falar sobre serviços transnacionais impedir discriminação entre serviços transnacionais é justamente compreender qual a base tributária para o imposto sobre a renda mas também para o imposto sobre serviços entender o que é um fluxo de importação o que é um fluxo de exportação de serviços permite ou não permite tributar ou não tributar pelo imposto sobre serviços porque classicamente países não exportam tributos países exportam mercadorias exportam serviços então na exportação não há incidência de SS não há incidência de CMS enfim não há incidência de IPI não há incidência de vários tributos por determinação constitucional ou por determinação legal mas no caso concreto dos serviços essa situação é bem peculiar por quê? os serviços transnacionais hoje são o fundamento da sociedade contemporânea assim como a propriedade intelectual você tem vários bens em que o mais importante daqueles bens são a propriedade intelectual muito mais do que os bens em si e além disso esses serviços são manifestados de uma maneira incorpórea outro ponto importante aqui para compreender essa função dos tratados constitutivos do sistema GAT OMC é na concessão de incentivos fiscais porque a OMC desde idos da década de 60 tem um acordo sobre subsídios e medidas compensatórias e esse acordo sobre subsídios e medidas compensatórias impede concessão de incentivos fiscais e esse é um grande modelo para compreender os problemas que a gente vive no Brasil atualmente por quê? quando a gente fala por exemplo da discussão que o Supremo Tribunal Federal já teve sobre crédito do prêmio de IPI por exemplo o fundo da discussão era a possibilidade ou não de concessão de um incentivo à exportação será que esse incentivo fiscal do IPI era compatível com o sistema GAT OMC e aparentemente o Supremo Tribunal Federal decidiu que não seria compatível corretamente da mesma forma quando por exemplo a análise dos casos da contribuição social sobre o lucro líquido CSLL sobre receitas de exportação a mesma discussão acontece agora sobre uma contribuição será que pode haver concessão desse incentivo fiscal sobre esse fluxo transnacional e acertadamente novamente o Supremo Tribunal Federal disse que não não pode haver concessão desse incentivo porque a Constituição não prevê a concessão desse incentivo e ainda que houvesse previsão constitucional ela seria contrária a esse tratado internacional ao acordo sobre subsídios me descompensatórias outro exemplo interessantíssimo e muito atual são os incentivos fiscais para o setor automobilístico hoje todos sabem que existe um incentivo fiscal para produção de automóveis nacionais e esses incentivos fiscais que montam até 30% de imposto sobre produtos industrializados será que eles são ou não são compatíveis com o sistema GATT OMC será que é uma forma de barreira comércio indevida será que é uma forma de subsídio indevido ou não aparentemente e isso ainda será bastante debatido e bastante discutido aparentemente não porque não se pode através daquele princípio citado do tratamento nacional discriminar bens nacionais e estrangeiros a não ser pelo imposto de importação agora como todos sabem existe uma limitação na tributação da importação por conta da tarifa externa comum do Mercosul em que o Brasil se obriga a não tributar mais do que 35% do imposto de importação e vamos aqui tratar para finalizar essa parte da aula respeito de tratados internacionais que tem cláusulas tributárias específicas e dar exemplos não é muito difícil de compreender que cláusulas são essas são cláusulas normalmente de isenção então temos por exemplo como dito antes o tratado internacional sobre relações consulares relações diplomáticas convenção de viena mais uma convenção de viena diferentemente da outra citada e essa convenção diz que existe uma isenção de bens utilizados pelas embaixadas pelos consulados etc e o outro exemplo e o último exemplo desse contexto tem-se a convenção de montego bem sobre os direitos do mar em que há a criação de uma taxa dentro da daquela instituição que é o tribunal do direito do mar então vejam que são tratados que nada a ver tem com a matéria tributária mas que tem dispositivos específicos tributários e agora vamos para a pergunta professor meu nome é Felipe Soares e eu gostaria de saber quais exemplos concretos existem da influência do direito tributário definido conceitos em matéria tributária Felipe excelente pergunta o direito tributário como eu disse antes e o artigo 110 do código tributário nacional ele parte da premissa de que conceitos são definidos pelo direito privado e o direito tributário vai e tributa a partir desses conceitos definidos grandes exemplos temos conceito de serviços o que é serviço que pode ser tributável a primeira camada linguística para definir o que é serviço está no GATS que é um tratado internacional com essa definição desse tratado internacional aí a legislação interna brasileira a lei complementar 116 por exemplo que trata sobre tributação de serviços pelos municípios redefine o que é serviço mas usando aqueles parâmetros os grandes parâmetros dados pelo direito internacional da mesma forma como eu disse a propriedade intelectual ela precisa ser definida e é definida a propriedade intelectual internacional ela é definida por um tratado internacional e o direito interno brasileiro tributa aquela propriedade intelectual principalmente através da CID Royals agora vamos para a terceira parte da aula direito internacional tributário 1 e seguindo os tipos de tratados que se relacionam com a matéria tributária o sistema GAT OMC e suas relações com a matéria tributária e também aqueles tratados específicos que são de outras áreas mas que tem cláusulas específicas do direito tributário passaremos a um estudo muito pormenorizado que durará dessa aula para a próxima aula sobre as convenções específicas para evitar a dupla tributação que são os textos do direito internacional tributário por excelência e esses textos basicamente seguem modelos que modelos são esses que modelos são esses de convenções para evitar a dupla tributação temos vários modelos diferentes e por que teríamos modelos temos modelos porque sem um modelo de convenção imagine se cada tratado de um país com outro fosse diferente ou completamente diferente então os modelos servem para serem ligeiramente adaptados então temos aí vários modelos diferentes esses modelos servem para uniformizar esses tratados e o Brasil ele se apropria desses modelos e se utiliza desses modelos e esses 30 tratados que eu citei que a grosso modo estão em vigência no direito ou estão em vigor no direito brasileiro eles todos seguem mais ou menos uma grande linha mestra e esses modelos basicamente eles alocam competências ou seja qual país pode tributar qual renda além disso eles dizem o que é um determinado rendimento eles qualificam o rendimento dentro daquela ideia de consolidação dos modelos do direito privado qualificar rendimentos nesse caso de conflitos de qualificações é uma função primordial desses modelos e eles evitam dupla tributação jurídica mas não a dupla tributação econômica o que é que seria então dupla tributação jurídica e dupla tributação econômica para depois entrarmos nas especificidades dos modelos que existem no mundo e depois compreender qual desses modelos o Brasil utilizou dupla tributação jurídica é um termo facilmente identificado falar em dupla tributação jurídica é falar em compreender o que está sendo tributado e que países estão tributando aquele determinado fluxo porque os países podem tributar usando os elementos de conexão como será visto rendas existentes naquele país ou em outros países mas que guardem relação com aquele primeiro país é dizer por exemplo o Brasil pode tributar rendas de brasileiros que moram no Brasil de brasileiros que moram no Brasil e tem rendas no exterior ou de estrangeiros que oferem rendas no Brasil então quando se fala em evitar a dupla tributação é porque o estado brasileiro tem competência para tributar um determinado fluxo e o estado estrangeiro como eu disse antes por uma razão de residência por exemplo também pode tributar aquele fluxo então nesses casos o que é que de fato acontece deve-se eliminar essa dupla tributação e esses tratados vão eliminar essa dupla tributação jurídica ou seja um serviço prestado de um brasileiro para um estrangeiro que é tributado no Brasil e é tributado no exterior um exemplo aleatório esse serviço terá de ter alguma forma de compensação para evitar que os dois estados tributem ao mesmo tempo juridicamente é claro que sob o ponto de vista econômico é impossível que os tratados resolvam a chamada dupla tributação econômica por quê um exemplo clássico de dupla tributação econômica que não temos no Brasil importante que seja dito é a tributação sobre dividendos então muitos estados eles têm o que uma tributação sobre dividendos e antes disso houve uma tributação do lucro o que são dividendos são a partir da apuração do lucro de uma determinada empresa é a distribuição dada aos sócios daquele percentual ou parcela do lucro ao qual eles têm direito então se houve uma tributação do lucro ter uma nova tributação sobre os dividendos que são a distribuição do lucro seria uma forma de dupla tributação econômica e dentro desse contexto é impossível se evitar essa dupla tributação econômica os tratados internacionais então se focalizam esses modelos se focalizam em evitar a dupla tributação jurídica através de uma série de métodos que veremos mais à frente quando fizermos a análise artigo a artigo desses modelos então quais são esses modelos o primeiro clássico modelo é o modelo da chamada OCDE que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico essa organização que é formada majoritariamente por países desenvolvidos criou nos idos da década de 60 um modelo de tratado para evitar a dupla tributação e esse modelo tem virou um standard virou um padrão para todos os outros modelos que vieram a seguir então o modelo OCDE estabelece justamente em seus grupos de artigos qualificações formas de evitar a dupla tributação como aplicar o tratado enfim que veremos mais à frente mas estabeleceu esse grande padrão quais são as rendas classicamente absorvidas por esse padrão e estabeleceu um modelo esse modelo ele se contrapõe por exemplo em certa medida ao modelo ONU e o que é o modelo da ONU o modelo da ONU é a Organização das Nações Unidas ela criou um modelo de convenção para evitar a dupla tributação que se espelha no modelo OCDE mas não o segue em sua integralidade e por que não o segue em sua integralidade porque como eu disse antes o modelo OCDE ele foi criado pelos países mais desenvolvidos e dentro dessa grande ideia dos países mais desenvolvidos a propriedade intelectual que é gerada nesses países mais envolvidos ela é tributável apenas ou a remuneração por essa propriedade intelectual apenas nos países mais desenvolvidos assim cria-se uma simetria das receitas tributárias desses dois grupos e países porque sempre haverá uma discriminação sempre haverá uma perda de receita tributária para os países menos desenvolvidos outro ponto fundamental e isso também gerou justamente a criação de outros modelos essas assimetrias para atender peculiaridades específicas do comércio de determinados grupos de países e isso acontece com o modelo ILAD que é o Instituto Latino-Americano de Direito Tributário que está com o modelo praticamente pronto em gestação e tem-se também o modelo da ALAD que é um grupo de países latino-americanos mais os países ali outros países latino-americanos digamos assim e dentro desse grupo de países andinos esses países eles têm peculiaridades no comércio justamente por uma questão topográfica e geográfica eles estabeleceram regras específicas dentro desse contexto e temos por fim como grande modelo o chamado modelo USA modelo americano e esse modelo americano traz uma série de inovações e uma série de peculiaridades e essa série de peculiaridades começa por exemplo com uma ideia que é a chamada ideia de residência qualificada o que é essa residência qualificada essa residência qualificada é uma residência que foi criada especificamente por conta de um caso da da Corte de Justiça Europeia que é a Corte da União Europeia que é o chamado caso Open Skies e esse caso ele traz a necessidade de que os países mudem seus modelos e tentem tornar esses modelos o mais específico possível para evitar que sejam aproveitados esses modelos para outros países como veremos um pouco mais à frente esse modelo americano também ele se focaliza muito nas cláusulas que se chamam de cláusulas LOB ou cláusulas de limitações de benefícios na versão inglesa limitation of benefits e dentro desse contexto os tratados americanos são pródigos nesses tipos de cláusulas e mais importante ainda por que falar no modelo americano aqui falar no modelo americano é importante porque o Brasil de fato não aparentemente não há a menor possibilidade de o Brasil ratificar um tratado com os Estados Unidos e por que não há possibilidade dessa ratificação porque os Estados Unidos exigem uma série de cláusulas nos tratados e o Brasil não aceita determinadas cláusulas e vice-versa o Brasil por exemplo pede cláusulas para os seus incentivos fiscais por exemplo ou tratamento de rendas governamentais que os Estados Unidos nunca irão aceitar então dentro desse contexto é nítido que o Brasil terá problemas gravíssimos para conseguir negociar um tratado com os Estados Unidos temos já o tratado sobre trocas de informação em matéria tributária mas de fato um tratado completo em matéria tributária para evitar a dupla tributação será muito difícil então vamos passar para a próxima pergunta Olá professor me chamo José Serqueira me tira uma dúvida quais as funções dos tratados para evitar a dupla tributação José muito boa pergunta esses tratados como eu disse antes eles têm duas grandes funções que é qualificar rendimentos e de outro lado evitar a dupla tributação mas é óbvio que essas funções não se esgotam os tratados têm muitas outras funções porque ao estabelecer mecanismos de relações tributárias entre tratados tem-se trocas de informação tem-se mecanismo de solução de controvérsia enfim esses tratados têm diversas funções classicamente essas funções são agrupadas sobre esses dois sobre esse grande guarda-chuva que seriam essas duas grandes funções mas existem muitas outras funções que serão elucidadas no decorrer das aulas seguintes temos aqui uma situação muito peculiar falamos que o Brasil tem dificuldades na ratificação dos seus tratados falamos que o Brasil e os Estados Unidos dentro dessa relação tributária terão dificuldades em estabelecer um tratado tributário e isso acontece por um motivo muito simples também que é o Brasil precisa mudar de posição em relação a ratificação dos seus tratados o Brasil deixou de ser um país importador de capital líquido para ser um país exportador de capital também e quando se vai negociar um tratado internacional precisa-se saber qual tipo de tratado qual modelo de tratado é melhor então se o Brasil investe em inovação tecnológica se o Brasil investe na transferência internacional de capitais do Brasil para o exterior o Brasil precisa mudar de postura e com essa mudança de postura o Brasil pode negociar mais tratados porque apenas 30 tratados é um número muito pequeno então nessa aula de hoje nós estudamos os tipos de tratados que se relacionam com a matéria tributária as especificidades desses tratados como esses tratados de fato eles se relacionam diretamente ou indiretamente com a matéria tributária e começamos aqui nesse final da aula a estabelecer que dentro desses tratados específicos da matéria tributária como eles foram gerados como eles foram criados ou seja quais os modelos foram utilizados para sua elaboração e suas funções obrigado tem dúvidas sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br tf.jus.br tf.jus.br tf.jus.br